Oi pessoal seja bem vindo a mais uma receita hoje eu trouxe para vocês sabão maravilhoso bem econômico super fácil de fazer com apenas um litro de óleo você faz um tantão de sabão aí para você usar na sua casa para você fazer a sua economia aí tá é de detergente e água oxigenada vou fazer o teste da espuma para vocês ver se você não é inscrito se inscreva aí ajuda no meu canal tá compartilhe minha receita é olha os comentários que todo mundo que faz meu sabão gosta da minha receita gosta nossa bom falar que dá certo tá vou fazer o teste aqui ó só um pouquinho que eu passei olha só bem fácil bem econômico tá você pode lavar roupa você pode lavar louça ele maravilhoso ó espero que vocês gostem e vamos para os ingredientes pessoal aqui dentro do meu balde óleo tem 160 gramas de soda tá escama que já dissolvi ela em 200 ml de água vou colocar um litro de óleo meu óleo já tá coado vou colocar 100 ml de detergente não mexer ainda tá pessoal e vou colocar água oxigenada tá tem meio vidrinho aqui ó sacoia bem e vamos despejar aqui tinha meio vidrinho tá pessoal agora vamos mexer agora vamos mexer mas mexer bem mesmo tá pessoal meu sabão já secou agora eu vou cortar ó eu virei já ele aí vocês cortam na sua casa pessoal se vocês quiser fazer todos do mesmo tamanho se você quer vender seu sabão você compra aqueles potinho descartável de que esse potinho descartável e é começa a colocar o sabão dentro tá aí eles vão ficar todos do mesmo tamanho todos do mesmo peso tá vou terminar aqui de cortar ó pessoal tá ele ficou super duro vou fazer o teste para vocês ver da espuma espero que vocês gostem que vocês compartilhem minha receita deus abençoe a todos e fiquem todos com deus deus abençoe a todos nós vamos nos vamos nos vamos nós vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos